A gente está de volta hoje aqui na quadra comigo, com o Demo. A gente falou com ele semana passada, falamos um pouquinho de como o tênis começou na vida dele, de como iniciou a carreira dele brincando como criança em Caxias do Sul. Depois foi para a Balneó do Camboriú, depois a Porta Alegre e depois chegando no Rio. Demo, prazer continuar aqui falando com você. Prazer meu, obrigado pelo convite, primeiramente. E é isso aí, comecei bem pequeno, na barriga da minha mãe, que nem eu disse. E até hoje estou nesse esporte que é tão difícil e tão prazeroso de jogar. Espero jogar ainda por muitos anos. A ideia do que a gente, da forma como eu idealizei da gente estar aqui, é exatamente pessoas apaixonadas por tênis, independente do que elas façam. Você, por exemplo, um jogador de sucesso, entre os 50 do mundo, seguramente pode chegar muito mais longe que isso. Mas pessoas que têm o tênis, tenham feito algum tipo de mudança na própria vida. Você conseguiria enumerar ou fazer uma lista de mudanças que você acha que o tênis fez em você, que talvez você não fosse assim se não tivesse entrado no tênis? Com certeza. Se eu não tivesse jogado tênis, eu seria uma pessoa completamente diferente. A questão que o esporte nos traz é respeitar o próximo, aprender a competir. A gente aprende tanta coisa nesse meio e a gente convive com tanta gente legal que isso é inimaginável de agora pensar, se eu não tivesse jogado tênis, como é que seria? Agora, pegando um pouquinho o lado específico, você estava na simples e aí você contou. Para quem não sabe, o ranking de simples é diferente do ranking de dupla e, obviamente, se você tem rankings diferentes, você tem acesso a torneios diferentes. E quando o jogador começa a ter uma evolução maior na dupla e na simples não, ele acaba tendo acesso a entrar em determinados torneios na dupla, que na simples ele fica de fora. E aí, obrigatoriamente, ele tem que escolher se ele vai tentar buscar melhorar a simples ou ele vai aproveitar a dupla. Você optou por quase que naturalmente ficar na dupla. Mas para você, na sua cabeça, isso foi frustrante, isso foi natural, isso foi tranquilo? Não foi frustrante, foi natural. O meu jogo na simples sempre foi um jogo muito agressivo, de tip-and-char, de saque-voleio. Então, eu me adaptei muito fácil ao mundo das duplas. Os meninos mineiros me incentivando muito, porque eles viam o meu potencial também para estar nesse novo business, que a gente chama, porque as duplas hoje é um negócio novo. Eu digo sempre que as duplas e as simples são esportes completamente diferentes. Totalmente diferentes. Então, eu consegui me adaptar muito fácil e já no primeiro ano, segundo ano, eu já consegui manter nos níveis ATP. Então, esse foi o pulo do gato, que eu chamo. Porque na simples eu não conseguia manter o nível dos ATPs, nas duplas eu já mantive de cara. Então, foi muito natural. Inclusive, a gente estava conversando, hoje, conversando com crianças, com meninos, moleques de 12, 14 anos. Alguns deles viram e falaram, eu quero ser duplista. Se você pegar você mesmo, você quando tinha 12, nunca, na sua imaginação, passaria a hipótese de você, vou ser duplista. Para você ver o quanto é legal o que vocês estão fazendo. Que começou, como você falou, com o André. Talvez eu acho que tenha começado lá atrás. O Kirman com o Cássio Mota jogando finals, muito lá de trás, década de 70, início. O Jaime. Aí vem na sequência o Jaime, começando a mostrar que a dupla não só existia, mas era um caminho. Mas aí, obviamente, o resultado que vocês todos, os três lá, os três de BH, Bruno, Marcelo e André. E aí, depois vendo você na sequência, e aí o Romboli está chegando também e vai vir. E vai acabar vindo mais gente. É, hoje, tem criança que, tipo, treina ali no moleque, ali no treinamento dele, a devolução só de direita, só de um lado. Porque ele, não, você duplista e vai jogar na direita. Para você ver o quanto isso aí mudou na mentalidade da criança. E isso é, obviamente, o que vocês estão fazendo. Não, é muito legal ver se é impactante, né? Porque, como a gente teve sempre bons duplistas, está vindo outras gerações agora. Sim, sim. E é que nem, por exemplo, na Espanha e na França, tem vários simplistas. E por isso que tem uma renovação, porque quem está vindo da... Um traz o outro. Um traz o outro. Então, que nem os mineiros estão me trazendo e estão trazendo o Romboli. É, e aí você sabe que vira quase que uma responsabilidade para você, né? De estender a mão como a mão foi estendida para você. E eu acho que o legal é exatamente você saber que, de repente, está chegando um... Vai aparecer um 1 de 22, 23, 24 e que o teu ranking vai, de repente, num torneio. E, obviamente, você não vai, sei lá, fechar o ano inteiro. Mas jogar um torneio, não puxa para cá, vem para cá, joga uma semana comigo. Porque você sabe o quanto fez a diferença para você lá atrás, quando alguém fez isso com você. Principalmente o André, que eu falei. Isso vai sendo um ciclo, né? De uns ajudando o outro, que eu acho que é o caminho para as coisas acontecerem, né? Com certeza. É isso mesmo que tu falou. Um vai puxando o outro e assim que a gente vai fazer mais jogadores serem bem-sucedidos, né? Agora, colocando a tua mentalidade hoje de duplista, totalmente, você até brinca algumas vezes, né? Jogando alguns pontinhos de simples, enfim, mais brincadeiras. Mas você, a sua mentalidade de jogador de dupla. A mentalidade do duplista, você acha ela diferente na mentalidade do jogador de simples? O que que hoje você, como duplista, isso depois que você definiu a dupla como o seu caminho? Você teve alguma mudança sua, característica sua, como pessoa? Ou é indiferente? Eu acho que eu me tornei mais calmo. Eu tive um pouco também de ter mais paciência, porque conseguir um parceiro aqui, outro ali, foi muito difícil de conseguir. A convivência, né? Você ter que conviver com outros. Exatamente. É como se fosse uma relação mesmo, né? É uma relação. É uma relação. Então, falta só um ponto ou outro ali, mas é uma relação que você tem que aprender a lidar. Você tem que ceder. Tem hora que você vai puxar, tem hora que você vai ser puxado. Ou seja, você tem que se identificar, porque não tem jeito. Você vai, talvez, até dormir no mesmo quarto. Você vai almoçar na mesma mesa, você vai jantar na mesma mesa, pegar o mesmo voo, alugar o mesmo carro. Então, como é que você vai fazer isso com alguém que você não se identifica? Uma das coisas que eu tento não fazer, que é um hábito dos duplistas, eles treinam muito pouco. Eu gosto de treinar bastante, eu gosto de ficar na quadra, eu gosto de fazer até treinamentos de simples, porque ali... Isso te ajuda? Isso me ajuda muito a manter meu físico, a manter a minha cabeça ativa. Tem muitos duplistas que eles são mais acomodados, só que eles já têm vários anos no circuito e também eles podem se dar ao luxo, né? Mas eu não quero me dar ao luxo ainda e quero continuar treinando, porque eu sei que esse é um diferencial que é para eu conquistar meus próximos objetivos. É muito legal, é tipo, é você não estar, obviamente, acho que dificilmente você vai ver alguém que está contente com o que tem. Você vai estar sempre querendo buscar novas conquistas, um ranking melhor, metas, objetivos. Então, colocando indo para esse lado, o que é hoje a sua meta, o seu objetivo, quando a gente estiver conseguindo voltar a jogar o circuito normalmente? São duas coisas que eu quero ainda na minha carreira, uma é ganhar um Grand Slam e outra é ser Top Ten, que acho que se eu ganhar um Grand Slam, consequentemente, eu vou estar no Top Ten. E ainda pega uma carona de um Finals, né? Pela regra, você leva um Finals ali de carona na história. Só com o título, lembrando que existe essa regra da ATP, que se você ganha um título de Grand Slam, você automaticamente se classifica para o Finals no final do ano. Então, quer dizer, na verdade, você quer duas que ganham uma, né? Mais uma, ficam sendo três. Dentro dessas metas aí, você, por exemplo, tem algum planejamento de talvez seguir com o teu parceiro? A tua ideia é, pelo menos em princípio, manter isso? Não, vamos manter. A gente se encaixou muito bem, se entrosou muito bem. A gente tem falado seguido na internet, FaceTime, enfim, a gente está usando a tecnologia a nosso favor. A gente tem um cara que cuida da nossa dupla, um técnico. Então, ele vê como é que eu estou treinando, como é que ele está treinando, o que a gente precisa fazer. Então, isso seria a pergunta. Então, hoje isso é totalmente tranquilo. Totalmente tranquilo. O fato dele não estar aqui, você está, e vocês conseguem treinar um formato para que ele se encaixe no momento que vocês se encontram. Isso hoje é totalmente... A gente já jogou também em muitos torneios juntos, a gente já se entrosou bastante. Sim, vocês já estão acostumados a jogar. Mas eu digo que o fato de vocês não estarem no dia a dia juntos, como os Brian moram um do lado do outro, você hoje... Eu acho que a gente vai em um, dois torneios, a gente já vai se entrosar de novo, mas manter a parceria é muito importante e fundamental para a gente conquistar nossos objetivos. Porque a gente se conhecendo, principalmente nos momentos importantes da partida, é essencial. Porque quando a gente está sob pressão, a gente se conhece. Ah, ele gosta de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Bom, vamos tentar jogar no nosso melhor daquele formato, então isso ajuda muito a gente se conhece. E nessas horas é onde os problemas aparecem, né? Quando está tudo bonito, você vê aquela estrada linda, sem problema. Quando você começa a perceber, quando a gente se conhece, conhece quem está do lado, você é exatamente como você está falando. Perceber que aquele momento ali, daquele no edge que ele tem que devolver uma bola, que você fala, não, deixa para mim. Porque você talvez esteja sentindo que não está legal. Não é questão de melhor ou pior, é questão de um momento, porque dentro da corda, esses momentos, eles oscilam. E quanto melhor vocês se conhecem, mais fácil até para, em vez dele te pedir, você tomar a frente e falar, não, deixa que essa é minha. Ou qualquer coisa assim. A gente sabe como é que ele dormiu à noite, ou ele está gripado, ou ele está com algum problema, alguma dor aqui. Daí a gente tem que cobrir o que ele não está conseguindo fazer. Mesma coisa do meu lado, não dormi bem essa noite. Enfim, a gente se conhece, é um relacionamento muito forte que eu acho que é essencial para a gente conquistar os nossos objetivos. Agora, para a gente fechar aqui, para encerrar essa nossa conversa, como é que você definiria o demo fora da quadra, partindo da ideia do demo dentro da quadra? No início você se apresentou, tenista, ranking, de onde eu vim, mas se você tivesse que se definir, a pessoa que o demo se transformou através desses anos todos, de juvenil, profissional, entre os 50 do mundo, como é que você se definiria para a gente ir embora? Cara, eu sou um cara muito tranquilo fora da quadra, um cara que gosta de viver a vida, viver o presente. Eu sou um cara muito família, a minha namorada, a gente é muito conectado, ela que também tem todos os méritos de eu também ter conseguido tudo que eu tenho hoje. Ela segura as pontas também fora das quadras. Então, eu sou um cara tranquilo e que o tênis mudou muito a minha vida. Cara, e a guerra, obviamente você falou que você não imagina, acho que dificilmente a gente consegue imaginar o que a gente seria se não fosse isso aqui. Mas eu acho que essa dúvida é uma dúvida que vai ficar para sempre, mas que não vai ficar nenhum tipo de frustração, porque aqui é tão bom, aqui é tão, é tão, nos completa tanto, que não vai fazer a menor diferença o que seria se não fosse. Com certeza, isso aqui sempre foi meu sonho de criança estar nesse mundo e é sempre prazeroso estar, não tem como ser um martírio que a gente faz. E a ideia da gente estar dentro da quadra é exatamente para, a gente poderia fazer isso numa sala, num ar-condicionado, mas acho que aqui seria o melhor lugar para a gente contar as histórias que a gente vive dentro da quadra, seria aqui. Demo, só te agradecer, obrigado, sucesso, que você possa agora no retorno ter mais sucesso que você já teve. Pode ter certeza que eu estou aqui, de onde eu estiver, torcendo para você. Obrigado, obrigado pelo convite, quando precisar estou à disposição, estamos juntos. Valeu. Continue seguindo na quadra com o Silvio Bastos, lembrando sempre de se inscrever no canal. Grande abraço. Valeu.